Então, a planta baixa é uma planta simples, onde a gente tem sala e cozinha integrada, sala de jantar também, e como a Karina gosta muito de cozinhar, então a gente fez essa coisa integrada com a varanda, com o terraço, e que ela vai poder abrir as portas e, à medida que ela está aqui conversando, preparando os alimentos, ela vai estar aqui interagindo com as pessoas que estiverem tanto na sala como na varanda. E aí a gente vai ter o banheiro social, dois quartos e o banheiro da suíte. Aqui é um outro deck, a gente tem uma varanda, e ela pediu um deck que ela gosta de fazer yoga, meditação, e ela quer esse contato maior com a natureza, com o entorno natural belíssimo que existe naquele lugar. Então, a gente aqui tem uma vista geral do chalé, em que a gente pode ver já a estrutura de bambu, que é a proposta do curso, e também o tijolo de adobe, que é um tijolo que existe bastante ali na região, e que eles, a maioria das construções, segundo o professor Fred, vão ser com esse tijolo. Então, é procurando utilizar o máximo possível de materiais naturais, certo? Porque aqui no deck a gente vai utilizar madeira, porque, como a gente sabe, o bambu não se adequa à água. Então, a gente tem que ter um bom embasamento, e aí a gente colocou essas colunas para pegar o bambu de concreto, colunas seguindo a forma do bambu, para poder proteger o bambu do solo e das águas de chuva, o máximo que a gente puder. E beirais bastante generosos também no intuito de proteger o bambu das águas de chuva. Aí a gente utilizou também um pouco da pedra, nesse volume, que é um volume mais rígido, como a gente vai ver do ponto de vista estrutural. Então, falando um pouco da estrutura, vão ser pilares. E a gente fez um pré-dimensionamento, a partir do que Fred orientou. Aqui a gente não tem ainda um cálculo mais aprofundado, só um primeiro pré-dimensionamento. No curso dele, ele ensina dois métodos, um mais simples, e o outro que a gente se aprofunda mais no cálculo. Esse aqui é o mais simples. Então, os pilares estão com 17 centímetros de diâmetro, todos eles, e alguns tiveram que ser dobrados juntos em função da volumetria que a gente propôs e da cobertura. Esse núcleo rígido é o núcleo que vai receber, ele está sobre o banheiro social e é o núcleo que vai receber a caixa d'água. Então, a gente preferiu, optou por trabalhar com estrutura mesmo, os pilares de concreto, armado e um núcleo mais rígido. E também porque a proprietária, ela quer gastar menos nesse início de obra, então vai permitir que ela construa primeiro esse bloco mais social, mas que ela pode já utilizar, pode usufruir no primeiro momento, e posteriormente ela pode construir esse segundo núcleo mais íntimo com os quartos. Então, o núcleo rígido, ele vai permitir que essa construção aqui seja feita independente, sem mexer muito, na que já vai estar construída. Aqui a gente tem as vigas, e as vigas, elas, em sua maioria, elas têm um diâmetro de 15 centímetros, e nessa sala, que tem 7 metros e meio de vão, no meio dela, a gente tem aqui a cumieira, e aí no meio dela, eu não queria que tivesse pilares aqui, apenas as extremidades das paredes, então a gente optou por uma viga virendel, como eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui são os caibros, que é a cobertura, e sobre os caibros, vão ter o sorro de esterilha, que é o bambu aberto, e que sobre ele vai ter uma manta impermeabilizada, e a cobertura que a gente optou pela telha colonial mesmo, em cerâmica, se harmonizando com os outros materiais naturais. Então, aqui está o detalhe da viga virendel, como eu falei para vocês, aqui na sala. Então, entre esses dois apoios, a gente tem 7 metros e meio, e iria ficar uma viga 3, 3 fileiras de vigas aqui, para poder suportar esse vão, então a gente optou pela viga virendel, que ela permite, reduz a questão da viga, e vai permitir também a gente utilizar esquadrilhas aqui, como vocês vão ver mais para frente. Esse outro pilar aqui foi necessário para apoiar a outra cobertura que cai para esse lado sul aqui, da obra. Aqui o detalhe do embasamento, de concreto, que a gente sugere que seja executado com tubo de PVC, para ficar bem acabado, mas pode também ter outros recursos que o Fred está pensando em utilizar. Aqui no ambiente dos quartos, apesar da gente ter esses pilares e ter paredes aqui mais próximas, e essas vigas que vão dar o acabamento das paredes, das alvenarias de adobe, a gente também optou por uma viga virendel, uma altura maior, e ela vai estar sendo suportada por essa viga e por essa outra, para a gente não ter pilares no meio do corredor. Então, aqui a gente tem uma vista interna da viga virendel, fechada, os seus vãos, os seus vazios, com esquadrias de madeira e vidro, e claro que a gente ainda está detalhando essa questão dos fechamentos, mas sempre utilizando materiais que se harmonizem com a estrutura de bambu e com o tijolo de adobe. Aqui é uma vista, o primeiro bloco de construção, que ela pode construir no primeiro momento, e podendo já usufruir, e depois que ela construir o segundo bloco, aí ela vai poder construir independente do que já está existindo. Aqui o outro ângulo, para vocês observarem o que a gente está propondo, aqui o deck, seguindo um pouco da inclinação do terreno, ele vai ser um pouquinho mais baixo, o deck com relação ao terraço, e aqui o embasamento é a viga, uma viga baldrama mesmo, o conhecimento, só que a gente deu uma soltadinha aqui, embora vá utilizar mais formas, mas para dar uma soltada com relação ao solo. Aqui a gente colocou um aparelho de pedra para harmonizar melhor com aquela coluna que tem aqui, que a fachada ficou estranha com as duas coluninhas aparecendo aqui, e para harmonizar também com a caixa d'água, a gente utilizou esse material aqui. Eu não fiz ainda detalhamento das conexões, mas todas as conexões, elas vão ser, a gente procurou fazer uma estrutura bem simples, e com as conexões simples, utilizando apenas barra roscada que vai conectar esses bambus. Então, não tem conexão muito complexa, até porque é um chalé, e que não precisava de a gente complicar a construção. Então, ela está as conexões, vão ser conexões bem simples de executar. Aqui a vista da fachada posterior, que é a fachada sul, a gente colocou alguns elementos vazados, mas a gente sabe que o adobe não tem, é frágil, para utilizar como elemento vazado. Então, provavelmente, a gente vai utilizar o tijolo de solo cimento. E aqui a gente tem uma vista da viga virendela, da sala, e a viga menorzinha, também virendela, que dá para o corredor, para os quartos. A cozinha, que também a gente colocou esse janelão para permitir que a Karine, também, cozinhando, possa ver, ter uma visão da vista que é maravilhosa. bom, aqui uma vista geral, novamente, da obra, e a gente agradece, agradece ao professor Fred Rosalino por passar todo o seu conhecimento, com muita abertura, ele não só passa o que ele conhece, mas ele compartilha arquivos, compartilha projetos, então, fora o conhecimento, né, maravilhoso que ele tem, e a experiência prática de estruturas e construção com o bambuco. A Karina, Karina Bina, por confiar na gente, de fazer a proposta para ela, e a Camila, a arquiteta Camila Rocha, que é a minha filha, que colaborou comigo nessa modelagem e também deu suas sugestões no projeto Viu, a Kemi, foi por isso que eu consegui concluir, né, então, aí estão meus contatos, e se vocês quiserem qualquer coisa, a gente está aí à disposição, e muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto